Moradores do Flores do Campo, aqui de Londrina, receberam hoje a nossa visita. Pois é, toda a nossa equipe da RIC TV foi pra lá, porque a nossa campanha Brinquedo do Bem abraçou esse bairro e hoje nós levamos todos os presentes que vocês doaram. Gente, foi de deixar o coração muito mais feliz. Vamos acompanhar como foi? Reportagem. Antes mesmo da entrega começar, as crianças já estavam animadas e muito ansiosas. Estão ansiosos pra ganhar seu presente de Natal? Aham. O que você quer ganhar? Não sei. Importante sair com um presente. O Diego era um dos mais inquietos na fila e tinha o presente que queria ganhar na ponta da língua. O Diego, tá na expectativa pra ganhar seu presente de Natal? Ah, eu tô, eu tô querendo uma bola. Depois que o Papai Noel chegou, aí a festa ficou completa. Pouco a pouco, a expectativa das crianças e das famílias foi se transformando em sorrisos. Mais de 400 meninos e meninas, residencial Flores do Campo, região norte de Londrina, receberam presentes da campanha Brinquedo do Bem, da RIC TV. Claro que o principal responsável foi você, que doou os brinquedos nas últimas semanas. E olha como as crianças gostaram. O que que você ganhou, Luara? Mostra pro tio. Boneca. Ganhou uma boneca e tá feliz? Sim. Vai brincar bastante? Sim. Eu ganhei uma bola e uma boneca. Gostou? Sim. Muito ou pouco? Muito. E se as crianças ficaram felizes, os pais então nem se fala. Pra vocês, que é especial receber esse presente, Natal diferente? Sim, sim. Tá feliz com o presente? Os apresentadores, Gustavo Parra, do Balanço Geral, e Vinícius Buganza, do Cidade Alerta, também colocaram a mão na massa, com direito a pausa para fotos e muitos abraços. A cada sorriso que a gente ganhou hoje, vale tudo, né? Compensa qualquer ação. Acho que todo mundo foi presenteado, né? Todas as crianças ganharam. Ganharam, por um milagre de Deus, sobrou o brinquedo, né? A gente conseguiu multiplicar os brinquedos por todo mundo que tá em casa, que ajudou, que doou, foram muitas doações. Acho que o dever de hoje foi cumprido. A felicidade deles é instantânea, né, Parra? É, com certeza. Ver o sorriso de uma criança é saber que a gente pôde, de alguma forma, estender a mão ao próximo. Quem doou, quem participou, quem se dedicou um pouquinho, como o Buga falou, ver o sorriso de uma criança não tem preço que pague. É um bairro carente, de muitas necessidades, mas a gente poder trazer um pouquinho de alegria, eu acho que faz a diferença pra essa comunidade. A campanha Brinquedo do Bem, da RIC TV, tem o apoio da Folha FM, Instituto RIC, Instituto Assil, o 30º Batalhão da Polícia Militar. Para o comandante da unidade, a parceria reforça a importância da PM em estar próxima da realidade das pessoas. É muito importante estarmos aqui, trazer esses brinquedos, que é algo muito significativo pras crianças que aqui estão. Que além do brinquedo, tem o carinho, tem a presença, tem a referência de homens e mulheres, pra que as crianças tenham como referência pra uma vida futura. E a campanha Brinquedo do Bem não acaba aqui não. Na terça-feira, é a vez das crianças do Vale das Bênçãos, também na Zona Norte de Londrina, receberem os brinquedos. E a festa promete ser bonita. Vai ser mais um momento de alegria, vai ser mais um momento de diversão e acho que muitas crianças que poderiam terminar o ano triste e sem presente, né, Parra, vão passar o ano muito mais felizes, com certeza. Eles ganham, mas vocês também. E aqui, Pedro, assim, a gente não quer que as pessoas aplaudam a gente, porque a gente não fez nada, né? A gente quer estimular você também a fazer isso. Organiza aí, com seus vizinhos, com a sua comunidade, pra que vocês possam entregar também pra algum bairro carente e também poder amar ao próximo. O principal sentimento no final foi o de gratidão. Tenho três filhos, trabalho com venda de bolos. Gostaria muito de agradecer vocês, da RIC TV, por estar aqui colaborando com a gente, juntamente com os policiais e dizer que pra gente tá sendo muito gratificante a ajuda que vocês têm dado pra gente aqui. Juliane, pra você como líder comunitária, articuladora aqui na comunidade, pra vocês, quanto é importante ações como essa, né, e se a gente vê a alegria das crianças que é instantânea após o presente. Aí muitas mães estão desempregadas, né, e não tem o que comprar pra criança. Então, assim, nós como líder da comunidade, tem muito que agradecer pela ação de vocês, né, o tempo de vocês pedir os brinquedos, né, pra estar trazendo e ver a felicidade das crianças com os brinquedos. Então, nós do bairro, nós do campo, agradece muito a ajuda de vocês com as crianças. E lembra do Diego, o garotinho que mostramos no começo da reportagem? Será que ele ganhou o presente que tanto desejava? Ô Diego, o que que você ganhou aí, Diego? Uma bola. O que que você queria? Uma bola. Tá feliz, ganhou o presente que você queria? Tô. Muito feliz? Muito. Manda um Feliz Natal pro pessoal. Feliz Natal, pessoal. Obrigado mais uma vez, de coração, a todos que estão com a gente na nossa campanha. E não para por aí, amanhã tem mais, tá?